Meus amigos, vocês sabem que as óticas de Ipanema, sem dúvida nenhuma, é tudo de bom. Eu quero chamar a atenção de você que está aqui no centro de Campinas, é isso mesmo. Você que transita entre os terminais central e o terminal do Mercadão, na Avenida Senador Saraiva, 548, entre 3 de Maicampo Sales, tem uma unidade das óticas de Ipanema. Vai facilitar sua vida. Compromisso com o preço justo o ano inteiro. E tudo de bom em matéria de óculos, só as óticas de Ipanema tem. É com você, Cássia. E o compromisso com o preço justo também nas principais grifes. Linha Ray-Ban a partir de 430 reais, inclusive a sensação do momento, que é este solar Ray-Ban com o melhor preço do mercado. Linha S Ferreira a partir de 280, armações a partir de 29,90. Olha que legal, óculos para leitura por apenas 50 reais. Tudo isso e muito mais, só a ótica Ipanema tem para você, né, Silvio? De preferência às marcas próprias das óticas, Ipanema, ótica de primeiro mundo para todo mundo, de longe a número no telefone. 21-04-6000. Está esperando o quê? Tchau, tchau.